E eu quero complementar o assunto que o deputado Ivan Valente trouxe aqui, que é o farrão no MEC, a corrupção no Ministério da Educação e Cultura, o farrão do governo Bolsonaro e a mamata, que começou a ser revelada com a propina dos pastores, para receber propina em ouro. No Ministério da Saúde era propina em dólar, uma vacina, um dólar de propina. Agora é propina em ouro. O pastor pega a emenda parlamentar secreta, vai no ministro e entrega para as prefeituras ligadas ao governo Bolsonaro. E, em troca, recebe um 40 mil reais, outro 15 mil reais, e um pede barra de ouro. Isso levou à queda do ministro, mas não levou a esclarecer os casos e a corrupção no MEC continua. Por causa disso, Rosângela, eu pedi uma comissão parlamentar de inquérito, mas é impressionante, os deputados do Centrão não assinam, e nem os deputados bolsonaristas, comissão parlamentar de inquérito, para esclarecer o farrão que está no Ministério da Educação e Cultura, o farrão do MEC. Por que os deputados bolsonaristas e os deputados do Centrão não assinam a CPI? Porque sabem que ali vai demonstrar corrupção iminente no governo Bolsonaro. Mas não bastasse isso, vem agora o escândalo dos ônibus escolares, um contrato de 2,45 bilhões, que deveria ser de 1,3 bilhão, R$ 700 milhões para propina. E o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, foi confiscado pelo Centrão. O ex-chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, Marcelo, ele é que está lá comandando o FNDE e fez reuniões do Ciro Nogueira com eles para poder liberar o contrato superfaturado. E o outro era o diretor de administração, Galirã Amarante, do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o partido do presidente Bolsonaro. Era o Centrão comandando este contrato bilionário e a propina. E eu, então, solicitei agora um requerimento que a mesa precisa de colocar aqui em votação para convocar o ministro Ciro Nogueira. Ele tem que vir aqui explicar essa corrupção, como é que ele juntou com o assessor dele, que era assessor dele no Senado, chefe de gabinete, que ele indicou para a presidência do FNDE e o diretor de administração. Eu peço a vossa excelência mais 30 segundos, que é o do Valdemar da Costa Neto, Rosângela. E ele, os dois juntos, portanto, indicados pelo Centrão, um pelo Ciro Nogueira e o outro pelo Valdemar da Costa Neto, é quem autorizaram, amando do Ciro Nogueira, essa é a denúncia, este contrato bilionário neste escândalo dos ônibus. Enquanto isso, as professoras lutando para ter um piso salarial de R$ 3.800,00, lá em Minas Gerais, numa greve que já dura mais de um mês e o governo não paga. Esta corrupção tem que acabar, a CPI tem que ser instalada, o Ciro Nogueira tem que vir aqui explicar essa corrupção. Muito obrigado.